Salve galera do Fandrive, como é que vocês estão? Vamos trocar uma ideia aí meu, pô, tô sumido, tem um tempinho que eu não posto, não respondo comentários e eu já quero falar sobre isso, mas primeiro vamos umas coisas legais, que é track day cara, eu vou andar com esse carro aqui no domingo, agora Interlagos, dia 21 de manhã, minha bateria vai começar às 8h40 até às 9h40, é uma horinha só de pista que eu peguei, mas pra dar uma brincada o carro tá todo original né, não sei quem me acompanha aí com os vídeos de SI, mas meu carro acho que é um dos únicos SI do planeta que tá original, e esse carro original sofre muito de freio, e eu sei que eu vou ter problema de freio, mas meu freio não tem nem upgrade nem nada, mas vou lá pra me divertir, não vou pra bater tempo, vou pra dar um rolê mesmo, acelerar no lugar certo né, que é na pista, então pô, você tá de bobeira aí em São Paulo, quer passar lá em Interlagos, cara, é só entrar, o estacionamento é de graça, é tudo de graça, você entra lá, dá pra entrar nos boxes, conversar com o pessoal que tá lá no track day, ver os carros na pista, então meu, tá de bobeira, reúne o pessoal, seus amigos aí, vai pra lá, dá pra ir com a família, cara, é bem tranquilo, e é um rolê bem legal, então vou tá por lá, se você quiser trocar uma ideia, meu, só aparecer lá, a gente troca uma ideia, fala um pouco de carro, essas coisas que a gente gosta né, e eu vou tá lá trabalhando também né, vai ter, eu trabalho na BTS Performance, quem acompanha pelo Instagram já sabe né, porque eu posto muita coisa de lá, e o pessoal vai andar com up, com pneu slick, a gente quer fazer um vídeo legal desse upzinho aí na pista, e eu acho que vai virar temporal, hein, vocês sabem que up é um carrinho bacana, mexidão, anda mais que SI, e cara, vai ser interessante, vai tá com pneu slick novo, vai, meu, eu acho que vai dar um belo, um belo vídeo aí, acompanhe o canal da BTS lá. Então, agora vamos pro segundo assunto, que é justamente essa troca de ideias aí, que eu sempre faço com vocês, e eu acho isso legal né, abrir o jogo com vocês, passei por uns problemas aí pessoais, no final do ano, e agora que as coisas estão voltando a se encaixar, e sinceramente eu não tive tempo, e nem, cara, não tinha como eu abrir o meu canal, e responder as pessoas, não tava com essa vibe, sabe, não tava conseguindo, cara, então pra não fazer mal feito, eu prefiro não fazer, e deixei um tempo parado, mas quero voltar agora, não sei se na mesma frequência que antes, eu tava com dois, três vídeos por semana, tava num ritmo legal, o canal tava crescendo bem, e deu uma estacionada de novo, mas cara, vamos que vamos, eu não quero ficar preso em número né, eu quero trazer um conteúdo legal, e um conteúdo que eu acredito, que é o conteúdo que eu gosto de carro, até essa série sobre design automotivo, é um negócio que eu gosto bastante, quero continuar trazendo, trazer um pouco de sabedoria né, e sei lá, dividir um pouco disso, porque é uma coisa que eu gosto muito, sabe, você entra na internet, não quero só ver carro bonito, e ver vídeo de evento, eu quero aprender alguma coisa, então, é um pouco que eu souber, se eu conseguir passar pra vocês, eu acho que é bem bacana isso né, até eu quero, penso em trazer alguma coisa de fotografia, então, vocês comentem aí, o que vocês acham disso, é, pra quem não sabe, eu sou fotógrafo, me acompanha lá no Instagram, arroba marciofuge, é a, acho que é a rede social que eu mais alimento, que mais tem coisa, então, tem sempre coisa de fotografia por lá, acho que eu posso trazer aqui pro canal, desde dica, mostrando um pouco do que eu faço, mostrando como que eu trabalho as fotos, acho que tem a ver com o carro, as pessoas podem se interessar, e eu acho que é sim uma coisa interessante, então é isso galera, esses dois recados, domingo Interlagos, dia 21, aparece lá, vamos trocar uma ideia, vamos ver carro na pista, e é isso aí, vou ficando por aqui, muito obrigado pra quem me acompanha aí, pra quem tá vivo aí no canal, sei que eu abandono vocês às vezes, mas tamo aí sempre, obrigadão, abraço, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!